E ontem à noite um homem foi detido por dirigir embriagado e ser inabilitado. Isaías Vieira da Silva, de 33 anos, foi detido pelo crime de embriaguez ao volante durante uma blitz da Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 156 da BR-474. O teste do bafômetro do motorista que dirigiu um veículo Gol Placas de Caratinga acusou 1,69 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Mais uma vez estávamos na BR-474 e aí deparamos com um cidadão em atitude suspeita pela rodovia, foi parado, abordado, detectamos que ele estava embriagado. Foi feito o teste com o quilômetro, onde aferiu 1,69 e aí ele foi preso, está aqui na delegacia à disposição da justiça. Durante o andamento da ocorrência, os militares rodoviários também descobriram que Isaías é inabilitado e o veículo que ele conduzia estava com a documentação em atraso. É o veículo sem licenciamento, exercício 2009, sem habilitação. Então ele teve o veículo removido por falta de licenciamento e serão lavrados autuações correspondentes às infrações. Vai ser penalizado em quase 2 mil reais de multa. Diante de mais um caso de embriaguez ao volante, a Polícia Militar Rodoviária deixa um alerta a todos os motoristas. Como a gente já vem ouvindo aí, todo mundo ouve, mas tem que botar em prática, colocar em prática. Bebeu, não dirige. Vai dirigir, não beba. Isso é o seguinte, é responsabilidade de todos no trânsito, respeito à vida do próximo. Então precisamos mais de respeito ao próximo, aos irmãos. Bebeu, não dirige. Vai dirigir.